A abertura da Semana Farroupilha foi na noite da quinta-feira no palco montado no parque, por onde passarão diversas atrações até o próximo domingo. O parque hoje é o parque do tradicionalismo, do gauchismo, e nós estamos de porta aberta para receber todos vocês. O evento tradicionalista é promovido e organizado pela Prefeitura por meio do Departamento de Cultura, em parceria com os CTGs e apoio de grupos tradicionalistas. Neste ano, o foco é celebrar os 70 anos do município. É uma maneira de reverenciar os nossos antepassados, que ajudaram a construir o sul do país, e também mostrar para essas crianças que vêm vindo aí a bonita cultura dos nossos antepassados. Para início oficial da semana, foi recebida a chama crioula que acendeu o candeeiro, que tornou Francisco Beltrão terra oficial do tradicionalismo. Essa chama, cada ano, fica em um hospedeiro diferente. Tanto pode ser em uma propriedade particular, como também pode ser em um grupo de cavaleiro, ou em um CTG, em uma entidade tradicionalista. Neste ano, são esperados milhares de amantes do tradicionalismo na 16ª Semana Farroupilha. E tem até quem está conhecendo a cultura gaúcha, como essa mexicana que faz intercâmbio no Brasil. É muito impressionante, é muito lindo, eu gostei. Vai levar para o México um pouquinho a cultura gaúcha? Vou levar mesmo, sim. Acho que eles vão gostar muito. E gostar não é difícil, afinal a hospitalidade é característica de um bom gaúcho. Neste acampamento, a churrasqueira vai ficar acesa os quatro dias. E quem chega por aqui pode aproveitar o bom churrasco, ou um tiragosto na manta de bacon. Isso aí é para o pessoal chegar e ficar à vontade. Aí tem uma manta de bacon, tem um salamito, tem um queijinho, né? Então aí é para o pessoal chegar aí e se deliciar aí com as delícias campeiras. E o que também não falta na Semana Farroupilha é a gaita gaúcha. E falando em música, na primeira noite o show foi com o João Luiz Correia, que animou o público e tirou muita gente do banco. Neste ano, 32 grupos tradicionalistas estão acampados no parque. Quem passar por aqui conhece a cultura e principalmente a habilidade nos versos de improviso, ou melhor, da Trova Gaúcha. Um abraço deste rancho lá pra TV Sudoeste.